oi mudei pra roça se inscreva nesse canal de um joinha e um like pessoal tudo bem com vocês nós estamos aqui mais uma vez hoje nós estamos mexendo aqui na parte das frutíferas a gente tomou a decisão de época de renovo né e ela já estão alguma delas né como essa aqui ó que é um dos pés da laranja de umbigo ainda tem fruto né esses dois pés aqui tem frutos eu creio que são mais novos e lá nas bergamotas também tem e que a gente está fazendo ó está colocando aqui um um fertilizante o adubo químico né na verdade um adubo fertilizante nos pés dela que a gente faz a gente cava e até assim a gente está limpando aproveitando ó como a gente está na época de limpeza do terreno para plantio a gente aproveitou e tá limpando essa área que é onde não tem pé de fruta né de cítrico e vamos plantar aqui tirar aquela cerola que a gente plantou lá do lado de lá e vamos transferir ela para aqui aí a gente vai capinar esse pedaço todinho aqui e olha como tá ficando os pés de cítricos todos os pés de fruta na verdade nós estamos fazendo isso aí que vocês estão dando aí a gente retém a umidade ali no pé dele para que o próximo ano ele vai ele produza mais do que ele produziu esse ano conforme né conforme deus ordenar que é assim que a gente tem que fazer é cuidar né mas a gente tá tudo assim ó todos dessa forma tá bom é isso aí que a gente tá fazendo hoje gente o sol aqui hoje graças a deus tá bem forte deve tá agora os 28 graus 25 28 e normalmente essa época é frio mas esse ano não está sempre falei para vocês que esse ano a gente não teve inverno aqui a foi a 4 graus 3 graus dá para nós não é inverno não esfriou caiu a temperatura mas não esfriou de fato aí Deus sabe porque né gente sabe que a temperatura do mundo tá mais quente 1,2 graus eu acho então é assim cada dia que passar vai dar tudo diferente aí por isso que a gente precisa cuidar cuidar das nascentes cuidar das daquilo que tá plantado se a gente puder preservar plantar outras árvores claro a gente precisa de espaço para plantar a gente vai limpar né igual nós aqui a gente precisa sobreviver sim a gente precisa sobreviver então aquilo que eu falo para vocês que é igual aquilo ali ó fumo bravo que nós vamos arrancar aquela lá atrás não presta para nada né a gente chama de inço aqui aquilo que dá demais e que não produz nada é isso então aqui a gente tá substituindo igual aqui nós vamos plantar o pé de acerola como no terreno todinho nós temos frutíferas que nós plantamos também além das que tem né mas enfim gente é assim que precisa ser né então não adianta eu falar para vocês assim ó nós vamos deixar do jeito que tá deixar esses matos todos eu até gosto acho bonito o chão todo desse jeito eu acho muito bonito muito mato mas a gente precisa cuidar né vocês terem noção quando a gente pegou isso aqui esses pés de frutífera que até postei no canal olha eles não respiravam aquelas manchas ali ó tava demais mas demais mesmo eu até imaginei que esse aqui onde está o meu marido ó essa frutífera aqui que aquelas mexeriquinhas bem azedas que eu amo paixão mesmo ela dá de dois em dois anos só esse pé aqui e eu achei que ela não fosse nem continuar eu falei olha esse pé não vai sobreviver de tanto fungo que tinha nele mas porque tinha muita sombra aí nós fomos ali cortamos uma um inço né que a gente diz que tava no meiozinho dele me tirou mesmo arrancou mesmo o pé e graças a deus ó esse ano ele tá bem bem sequinho né todos eles esse ano estão bem sequinhos e até no meio deles que não pegava sol ó então é uma dica aí que eu deixo para vocês se vocês têm frutíferos assim bastante como a gente tem não pega sol no meio deles tem aqui é da muita tem uma trepadeira aqui que cresce sugando aqui um parasita né que eu falo cresce aqui nas nos cítricos que dá pena nas árvores é nos fios de luz é uma luta para gente trabalhar com ele aqui a gente sai cortando mesmo porque ele vai apertando a planta né então o que a gente tem que fazer é arrancar mesmo sem dó não tem jeito né então nós estamos aqui hoje ó nesse espaço fazendo o que a gente tá o que precisa ser feito arrancando um pouco do mato porque como eu disse para vocês essa parte do cítrico nós vamos nós vamos armazenar aqui né dois metros é um é dois metros né marido até a cerca dos bichos dois metros então daqui onde meu marido tá até ali onde está aqueles bambus ó vão ser dois metros que a gente vai reservar para a gente para passagem então isso aqui vai ser capinados qualquer coisa a gente vai plantar outro tipo de grama não sei ou manter esse mato baixo o que a gente quer caminho da gente então os abacaxias que estão aqui é como eu disse para vocês né a gente planta mas como a gente está chegando ainda a gente está descobrindo os lugares que são melhores nós vamos tirar o abacaxi daqui de novo gente porque a gente precisa transferir eles daqui aqui é caminho né de pegar frutos então a gente ainda tem a preocupação de pisar mas nem todo mundo tem então a gente tem que ficar cuidado com os abacaxias mas cuidado e o mato cresceu aí o povo pisa mesmo enxerga também né só a gente enxerga porque a gente é dono na verdade a gente cuida vamos dizer assim que é dono a gente não é dono de nada quem é dono de tudo é deus a gente cuida né então aí nós vamos fazer o seguinte aí nós vamos passar ele lá lá pra onde eu acho que tá dando pra ver a horta nós vamos plantar naquele pedaço lá que ali não é horta mais ali não vai ser a horta mais então naquele pedaço ali a horta aquele espaço vai ficar ali vai ser definitivo galinheiro dali para baixo vamos ver se a gente planta os abacaxias e aqui como eu estou dizendo para vocês nós vamos acabar de capinar aqui eu vou ajudar meu marido depois eu mostro como ficou um o o o o o o o o Se inscreva no canal. Esse aqui é um pé de acerola, o pé de acerola nós ganhamos do Silvio Trem, inclusive tem um canal de poesia, né, um cara cultural da equipe de acerola, muito bacana, e ele gosta da natureza também. Viu esse pé de acerola, plantamos aqui. Mas, por favor, mostra aqui em volta, tem muita árvore, sol, pega muito pouco aqui, ó. Entendeu? Isso. E ele, nós estamos achando que ele não está desenvolvendo, né. Aí, nós vamos tirar ele daqui e vamos colocar no outro lugar. Naquele lugar que eu fiz o vídeo. Isso. Eu fiz o vídeo lá. Isso aí. Eu postei. A água é muito molhada, a terra é muito molhadinha. É, porque não pega, né. Sol direito. Ele pega sol, mas pouquíssimo. Assim, é muito pouco. Começou o sol e já saiu. Nós vamos procurar manter esse pé de acerola também, na altura que dê para a gente apanhar os frutos de cima, igual a gente está fazendo com os demais pés. Pega em baixo. Aí. Beleza. Aí. Aí. Bota a areia. Aí nós vamos lá. Aqui é o nosso canteiro de ar. Mostrei ontem. Isso aí, ó. Você colocou aí, é para sufocar o ar. O tomato, né. Essas folhas. É. A verdade é assim. Acho que o ar que deu, né. O ar que deu, né. O ar que deu, né. O ar que deu. Então, folhas. Galhos. Para recuperar o solo. Calcário. 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 Que deu, tá transferindo esse pé, é a que eu mostrei para vocês aí no vídeo de ontem. usei a enxadinha acho que é melhor planta ele bem no meio lembrando onde está a enxada eu quero dizer que é onde está a enxada porque é o meio um buraco nós capinamos aqui num dia estamos fazendo o transplante da acerola no outro dia tira esse inço aí a terra aqui ela é bem é bem úmida nesse lugar mas porque estava cheio de galhos então tinha muita matéria se decompondo porque é assim que tem que ser senão a terra fica pobre então esse lado aqui a terra é bem como o lado também que a acerola estava a terra é bem tem bastante matéria orgânica mas a gente está colocando tratando a terra a gente está jogando calcário e tudo mais então nós nem vamos jogar nela porque já tinha a terra soltou mas ela está inteirinha aí não vai sentir tanto não ela vai agradecer por esse sol beleza então você só vai colocar a esterca ali né porque ela já tem NPK ela já tem só NPK agora porque ela já pegou da calcário de lá só está ali tá aí nesse pé de acerola nós colocamos esterco esterco, cinza aí colocamos também calcário tá bom e NPK beleza esse foi o videozinho de hoje fazendo o transplante do nosso pé de acerola ok eu peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal oi mudei para roça beijos e até o próximo vídeo oi 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 oi